Fala galera, Dead Dogs na área, vamos responder 15 perguntas essenciais. Vamos lá galera, vamos juntos. A galera vai dar seu track boa. Floripa. Eu gosto de mergulhar, mergulhar de cilindro e tal. Ninguém esperava aí como faz isso. Eu ando de wakeboard, já fui campeão brasileiro quando eu era criança. Aí eu ainda ando, eu e eu. Mini Natura. É, nosso último lançamento aí. É esse mesmo que falou, mergulhar de esporte eu acho. Eu queria aprender aquela sanfona de Fé Juninho. A gente fala que é difícil, que é maneiro. Eu queria aprender piano, eu sei um pouco, mas eu queria saber mesmo. Tocar qualquer coisa. Aí eu também. Eu acho o Diplo muito maneiro, porque ele passei em várias vertentes. Popular e técnico, tech house. Acho maneiro isso. Eu acho legal o Guetta pela longevidade dele. Tem 30 anos aí que ele tá no top 5 do mundo aí. E não sai de lá. Ele consegue se renovar a cada ano e tá sempre ali. E eu acho que isso também é muito legal. A gente era DJ de Psytrance. E a gente tocou durante 10 anos Psytrance. E a gente rodou. 16, né? Até uns 24, uns 5 anos. É, porque depois entrou o The Doge e aí tomou conta. A gente rodou o mundo inteiro, Tocanto Psytrance. Eu formei em administração. Eu ia trabalhar na empresa da minha família, mas aí... Eu fazia publicidade, mas eu não conseguia terminar não. Começou a fazer turnê aí, tranquei. Acho que o show do The Week a gente foi do mesmo. É, tá. O show do The Week a gente foi produção, tudo. O festival, eu fui no Bom Festival ano passado. O festival em Portugal. Foi 5 dias, uma semana de festival. E tipo, era completamente diferente do que eu já vi. O pessoal pelado, pulando em volta aí. Acampado. O festival de Psytrance também. É. Eu gostei do Dune, esse último. Ele viu 3 vezes, deve ter gostado mesmo. O conselho desse fim de semana do Otávio. Não desse fim de semana, que ele sempre fala pra gente. Mas que a gente até gravou e tocou na festa. Ele fala, foda-se que falam de você. Faz o que você pensa e vai pra cima e seja feliz. Tomar uma vodka, né, Jeff? Acho que não tem outra coisa sem fazer. Só uma, é uma vodka. Agora eu tô tomando café também. Cafézinho, cafézinho. Eu gosto de açaí. Deixar eu tomo um balde de um litro. E ver as pessoas felizes, cantando, marcando. Às vezes, tá num lugar e escuta a música tocando. Shopping. Galera feliz, escuta a nossa música. De 3 em 3 anos, tem uma coisa nova. Um som novo. Que aparece do nada. Mas tá sempre se renovando. E é sempre inspirado em um gênero passado. E vai se renovando aquilo. Mas não dá pra saber o próximo, né? Aí galera, espero que vocês tenham gostado. De saber um pouquinho mais da gente. Até isso. Nos vemos em sua track boa. Tamo junto. Sexta-feira. Tchau.